Olá pessoal, vamos de pichote pra animar um pouquinho a aula de biologia que vai começar já já, curtir um pagodinho. Quem gosta de pichote? Tá bom, acabou o intervalo. Então hoje, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. A aula de hoje é sobre a química da célula. A aula passada, nós falamos sobre a origem da célula, como a primeira célula viva se originou. Nós falamos também sobre a organização da vida, que as células se unem e formam o tecido, se unem e formam os órgãos, que se unem e formam os sistemas, que se unem e formam o organismo. Então hoje a gente vai falar sobre como é essa composição dessa célula. A gente estuda desde o lado fundamental menor que a célula é composta de membrana, citoplasma e núcleo. Mas hoje a gente vai estudar de que é que essa membrana é feita, a matéria-prima. Vamos estudar a matéria-prima da célula. A matéria-prima do citoplasma. Certo, gente? Pra que vocês entendam bem realmente sobre a célula. Por quê? Porque é o assunto base da biologia. Tudo que a gente foi estudar daqui por diante, nós necessitaremos desse conhecimento sobre as células. Então eu coloquei aqui essas imagens, que imagens lindas, que são tipos de células diferentes que é encontrado no nosso corpo. Só pra vocês observarem como elas possuem uma morfologia diferente, uma forma diferente, até funções diferentes. Então, por que é tão importante entender, ter o conhecimento sobre esse conteúdo que a gente vai ver hoje? Bem, qualquer má funcionamento, comunicação entre essas células, até a própria divisão. Se essas células estiverem se dividindo de forma extremamente acelerada, desordenada, isso irá ocasionar na gente uma doença. Então, entender esse conteúdo, ele é importante pra nossa saúde, pra conhecermos nós por dentro, tá? Importante também é que nós vamos abordar nesse assunto substâncias orgânicas, que nós obtemos ela através da nossa alimentação, tá? E as inorgânicas também. E uma alimentação saudável é o que vai permitir a boa saúde pra gente. Então a gente também vai falar um pouco sobre isso, tá gente? Então vejam só. Primeiro, a composição química da célula. A célula é composta por dois tipos, tá? De substâncias diferentes. As substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas, como vocês estão vendo aqui no slide. A água e sais minerais faz parte das substâncias inorgânicas. Já as orgânicas, elas são compostas por pelas proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e as vitaminas, tá gente? Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu acho que hoje a gente fala até carboidrato pra aula não ficar muito extensa, porque é muita coisa hoje que a gente tem pra falar, tá? E se não der tempo tudo, próxima aula a gente continua, tá bom? Então aqui eu tenho pra vocês um gráfico que mostra a composição química da célula, tá? Por exemplo, a água, vejam só. 70% de uma célula nossa, ela é composta por água. Lógico que essa quantidade ela varia, dependendo do tipo da célula, tá? Só pra vocês terem ideia como é importante, a água é importante para a vida. Segundo lugar vem as proteínas. Em terceiro lugar os ácidos nucleicos. Quarto lugar os carboidratos. Depois de lipídios, sais minerais com 2%. E esse 1% aqui, outros, são outros íons, outras substâncias que também existem dentro das nossas células, tá certo? Vamos entender agora o que é cada um deles pra vocês não ficarem com dúvida. Primeiro, a água. Se eu perguntar pra vocês qual é a função da água, eu acho que todos vão responder que é hidratar. Mas vocês sabem o que é hidratar? Vocês sabem o que é uma célula hidratada? Como é um corpo hidratado? O que é que ele precisa? Será que é só de água? Será que se a gente só beber água, a gente fica hidratado? Tá? Na verdade, para o nosso corpo ele estar hidratado, ele precisa estar equilibrado. Ele tem um equilíbrio entre água e sais minerais. Principal o cloro e o sódio, tá? Então, água, cloro e sódio é o que deixa a gente hidratado. Nós nem podemos ter água demais e nem sódio e cloro demais. A gente tem que ter uma concentração equilibrada, tá? E quem dita isso é, logicamente, as nossas células. Sabe que, logicamente, tem que ter mais água, né? Porque 70% da célula é água. Mas tem que ter esse equilíbrio, senão a gente não fica hidratado. Então, só beber água, eu vou ficar hidratado? Não. A gente também tem que consumir o sódio e o cloro. Para a nossa sorte, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tem os dois minerais. A gente só não pode comer demais porque se a gente consumir mais de 5 gramas de sal diária, a gente já vai ficar com muito sal. Então, isso já causa o quê? Um desequilíbrio, desregula, certo? E isso ocasiona uma doença chamada hipertensão. Olha como é interessante, né? Esse assunto é incrível. A biologia é muito incrível mesmo, gente. Então, o simples fato de comer muito sal. O brasileiro, ele come em média 12 gramas por dia, o correto? É de entre 2 a 5, tá? Entre 2 a 5. Só para você ter ideia de como a gente com sal. Então, aí a gente chega agora, não. Estamos novinhos ainda. Mas chegou lá para os 40, para os 50 anos. Tome pressão alta. Tá? Então, é bem, realmente bem importante a gente falar sobre esse conteúdo. Aí, aqui nós temos função. Da água. É um solvente. É um solvente dentro da célula. Por quê? Porque ela atua como solvente. Ela dissolve as substâncias que existem dentro da célula. Todas não, né? Há só as hidrossolúveis, que são as que se dissolvem na água. A água, ela regula a nossa temperatura, gente. Como ela tem um elevado calor biológico, tá, gente? Ou seja, a água para ferver, ela tem que chegar a 100 graus Celsius. A nossa temperatura não é 100 graus. A gente não chega a 100 graus, tá? Então, ela atua esfriando o nosso corpo. Um exemplo bem simples é... A gente começa... Atividade física. Vou ali correr, dá uma carreirinha. Aí, de repente, você começa a suar. Por quê? É o seu corpo regulando a sua temperatura. Quando a gente corre, a gente aquece. Nossas células, elas ficam aquecidas. Nosso sangue aquece. Então, para não esquentar demais, o que é que o nosso corpo faz? Lindo, maravilhoso. Libera a água. Então, a gente soa, tá? Então, quando vem o vento, a gente senta até aquele frescozinho. Exatamente isso. Porque o suor, que é a água sendo liberada, juntamente com sais, também sais, sais. Esse suor, ele regula a temperatura. Ele baixa a temperatura do nosso corpo, tá? Então, é uma da função da água regular a temperatura do nosso corpo. Ela também... Ela é um lubrificante ideal. A gente... Como vocês notam, a gente nota agora, todo mundo vai notar que toda a mucosa do nosso corpo, ela é úmida. O que é mucosa? Dentro da boca, dentro do nariz, dentro do olho, tá? Essas mucosas, elas são úmidas. Por quê? Porque precisa haver uma lubrificação. E a água, ela é um ótimo lubrificante para essas mucosas, né? A gente tá tristando lubrificação. A gente começa a chorar. É água sendo liberada. A gente espirra, libera a água também. Então, tem muita água no nosso corpo e atua protegendo também. E isso, acaba que essa lubrificação, ela serve até aqui, como esse 4 aqui. Ela atua com o mecanismo de proteção. Por exemplo, no nosso nariz, nós temos os cílios, nós temos a mucosa com a aguinha, né? Que gruda. Então, ajuda a capturar as moléculas, partículas de poeira, até agentes nocivos que possam vir com a nossa respiração, vir do ar com a nossa respiração, tá? Poluição também. E a água também, esse pontinho aqui que eu não falei, a água participa de reações químicas ou toda a reação química que acontece dentro da célula é no meio da acoso. Precisa da água, dá vontade até de beber água, né, gente? Falando de água. Pois é, só pra vocês entenderem a importância dela. Aqui nós temos os sais minerais. Deixe essa tabela aqui. Vou passar um material pra vocês, pra vocês estudarem. Tá falando detalhadamente. Bem mais detalhado sobre eles. Não dá pra gente colocar todos aqui, tem mais, tá, gente? E não dá porque é muita coisa. Então, aqui a gente fala um pouco. E vocês, quando estiverem estudando, tá? É bom que vocês peguem esse material e dão uma boa lida pra vocês entenderem. Olha como os sais minerais são maravilhosos. Eu amo os sais minerais. Eu amo esse assunto. Vejam só. Primeiro, a função dele é manter o nosso corpo funcionando bem, tá? Então, primeiro, ele faz parte da estrutura do nosso corpo. Vocês vão entender já, já, quando eu for falar de cada um. E ele mantém o nosso corpo saudável. Então, se a gente não consumir os sais minerais, a gente vai ficar doente. E onde é que a gente encontra os sais minerais? Em tudo que é bom e saudável. Tá? Em tudo que é bom e saudável. Aí, vamos entregar aqui. Quando eu tiver lendo, ah, eu não como isso, eu não como isso, eu não como isso. Não falar em feijão, quero um monte de gente, ah, eu não como feijão. Vejam só a importância. Primeiro, o cálcio. O cálcio, ele faz parte de onde, olha? Ele faz parte da estrutura do nosso esqueleto, do dente e do sangue. Tem cálcio. Esqueleto formado de cálcio. O dente, de cálcio. O sangue tem cálcio. Porque se não tiver cálcio no sangue, as nossas células, quer dizer, o nosso... É impossível haver coagulação sanguínea quando a gente sofre um corte, um ferimento. Pra que haja cicatrização, é preciso cálcio. Vocês sabiam disso? A deficiência de cálcio, causa o quê? Raquitismo, que é uma doença nos ossos. A pessoa não cresce. Bem, antigamente era mais comum. Hoje em dia, devido... Tem os programas de leite, então as pessoas recebem leite, as crianças de baixa renda. Então, é mais difícil até você encontrar essa doença. Mas, antigamente, era muito comum o raquitismo. Cáris ou problemas sanguíneos. Outras deficiências. E principal fonte, carne e laticínio. Todo derivado do leite, mas nem só. Tem folhas verdes também, tem cálcio. Tem muitas... Semente do tomate, tem muito cálcio. Tem vários. Só vocês pesquisarem. Se vocês tiverem mais curiosidade, é bom que vocês tenham. Porque o Enem vai exigir isso de vocês, tá? Vocês sabam os alimentos. O cloro e o sódio, que a gente encontra no sal de cozinha. Que é o cloreto de sódio. Ele faz parte do nosso sangue e da linfa, tá? Então, ele é extremamente importante. Que eu falei agora lá na água, eu falei. Pra manter o nosso corpo hidratado. Os dois, né? Os três. Cloro, sódio e a água. Tem que estar em equilíbrio pra manter o nosso corpo hidratado. Sem isso, a gente vai ficar desidratado, tá? É como quando a gente tá com diarreia. A gente tá com muita diarreia. Então, a gente faz cocô, muito cocô. Libera muita água e sais minerais. Aí, só beber água, a pessoa não fica bom. Aí, toma o soro, né? Aquele soro que você coloca sal no soro, bota um pouquinho de açúcar. E mexe, né? E faz o soro caseiro. Por quê? Porque isso aí vai repor os sais que perdeu e vai repor a água. Veja como é importante isso. Contra em sal e nas carnes, tá? O fósforo, ele faz parte do esqueleto, tá? E ele atua também lá na reprodução. A deficiência dele dá má calcificação. Ou seja, o cálcio e o fósforo é excelente para o esqueleto da gente. Se tiver só um e não tiver o outro, a gente também vai ter problema lá nos ossinhos, tá? Onde é que acha o fósforo? Peixes, legumes, verduras e cereais. Potássio. Constituinte celular. Extremamente importante o potássio para o bom funcionamento das células. Sem o potássio, a gente vai ter câimbra. Aí a galera tá lembrando, a galera esportista aí tá lembrando como a banana, né? Quando tem câimbra. Por quê? Porque a banana, ela é riquíssima em cálcio. Em potássio, aliás. E aí repõe esse potássio, é bom. Carnes, verduras e frutas. O flúor é encontrado lá nos dentes, na composição dos nossos dentes. Sem flúor, a gente fica com cárie. Por isso que os cremes dentais, eles são ricos em flúor. Eles que... O flúor que fortalece o esmalte do dente. As principais fontes, carnes e ladicínio. O ferro. O ferro lá, ele é importante para a hemoglobina. A hemoglobina, gente, é a proteína que tem no sangue da gente, que transporta oxigênio. A função dessa proteína é levar o oxigênio do nosso, porque ela pega lá no pulmão e espalhar pro corpo. Sem o ferro, não é feito hemoglobina. Então, se a gente não comer ferro, a gente não vai ter hemoglobina suficiente. A gente vai ficar com uma doença chamada anemia e vai dar fraqueza. Minha esperna morta. Ai, eu tomo morta na vida, aquela menina é morta de preguiça, não sei o que. Mordei feijão, caldo e feijão. Toma caldo e feijão. Porque você pode estar com anemia grande. Extremamente perigoso. Porque existe tipo de anemia que, se for muito elevada, ela gera uma leucemia. Então, é muito. Coma feijão. Ai, eu não gosto de feijão. Toma caldo. Então, para o nariz, pega xícara e embarca na boca. Uma xícara de caldo e feijão. Que é riquíssima. O caldo e feijão fica com mais ferro do que o feijão. Ah, eu não gosto de feijão, mas tem na carne, tem outros legumes, tem folhas escuras, tá gente? Mas o feijão é muito mais simples. Acho que todo dia tem feijão na casa de todo mundo. O feijão, ele é muito mais... e é gostoso, gente. O feijãozinho é muito bom. O iodo. O iodo, ele é adicionado ao sal de cozinha. O nosso sal, ele é odado, tá? Ele é importante para o crescimento. E a falta dele dá nanismo e retardo mental. Olha que interessante isso. E a gente encontra ele no sal e nos peixes. Peixes de água salgada, a gente encontra ele com até uma boa quantidade de iodo, tá? Aqui, agora, vamos falar dos carboidratos. Os mais gostosos, deliciosos e maravilhosos carboidratos que eu amo de coração. Todo mundo ama. Primeiro, os carboidratos, eles são conhecidos, podem ser chamados também de glicídeos ou açúcares, tá? Mas o açúcar, aquele açúcar nosso de cozinha, quando a gente fala açúcar, todo mundo lembra logo naquele açúcar de cozinha. O açúcar de cozinha, ele é um tipo de carboidrato, tá bom? Mas os carboidratos, no geral, eles também são conhecidos como os açúcares, tá bom, gente? Então, eles são também conhecidos de glicídeos e açúcares. E são as moléculas biológicas mais abundantes na natureza. O carboidrato. Olha que essa aqui é uma pirâmide alimentar. Observem essa figurinha agora, gente. Vamos lá para a base. Na base, vocês estão vendo tudo que é gostoso. Macarrão, bolachas, pães, milho, batata, acho que é cenoura isso aqui. Carboidratos complexos. Aqui, essa pirâmide alimentar, ela dá uma ideia para a gente de como deve ser a nossa alimentação, tá? Então, lá na base, o que a gente tem que comer mais, 60%, mais ou menos, por dia tem que ser de carboidrato, que eu digo já porquê. Aí vai afinando um pouquinho. Depois, qual é o segundo componente que a gente tem que comer mais? Aqui, as verduras, frutas, né, gente? Depois, o terceiro, proteína e o último, que são as gorduras, as coisinhas gostosas. Vocês estão vendo lá, óleos, né? Eu acho que é bacon, chocolate, nozes. Por último, em menor quantidade, é as gorduras, tá, gente? Porque nós precisamos de todos esses componentes para uma alimentação saudável. Ah, gordura é ruim. A gente precisa de gordura. Vocês vão já ver porquê. Ah, carboidrato. Tem aquelas dietas loucas, as dietas... Não sei o que, eu me esqueci o nome agora, que não como carboidrato. Uma pessoa louca que não come carboidrato, Deus me livre. Deixar de comer pão, tapioca, tá? Quer emagrecer? Diminua a quantidade, mas deixar de comer a coisa de louca. Eu digo louca, eu não acho normal. Uma pessoa, eu não confio numa pessoa, se alguém daí não come carboidrato, eu não confio em você. Você é capaz de tudo nessa vida, tá? Deu um assassino, insério, qualquer outra coisa na vida. Pessoa que não come carboidrato. Graciana Barbosa ouviu falando isso. Não é, Maria? Então, lá na base temos os carboidratos. Depois aqui, você de novo, seguindo, observem. Nós temos frutas e verduras, que vocês observarem aqui. A gente encontra também carboidrato, a gente encontra minerais. Proteínas, que são as carnes e as gorduras e alguns carboidratos simples que vêm lá no... Agora vamos entender aqui o carboidrato. Veja só, gente. O carboidrato, essa figurinha aqui que eu coloquei agora. Ela é formada, tá, gente? Aqui a composição... Deixa eu mostrar logo outro slide, que tá melhor do que esse. Observem logo aqui. Carboidrato, glicídios ou açúcares. Então, são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, é característica das substâncias orgânicas serem compostas por carbono, tá, gente? A base é carbono, oxigênio e hidrogênio. Observem aqui nessa figurinha aqui do lado, ó. Tá vendo? É a maior cadeia de carbono. Então, aqui é um carboidrato, aqui é uma glicose, tá? C6H12O6, isso aqui é uma glicose. Então, a glicose, qual é a função desses carboidratos? Qual é a função dentro do nosso corpo? O que a gente tem que comer carboidrato? Energia, pessoal. É o que nos fornece energia, tá? Agora eu vou voltar a figurinha. Aqui, ó, ali na frente, a figurinha tava toda retinha, tá? Ó, tá vendo que ela tá retinha? Aqui ela é dobradinha, ela é assim dentro do nosso corpo. Então, eu tenho aqui uma glicose, ela tá pegada na mão da outra, ó, tá vendo? Elas se unem assim pra formar uma cadeia de carboidrato bem grande, tá, gente? E aí, ela... E essa é a molécula que nos fornece energia. Quando entra na célula, essas ligações são quebradas, tá, gente? E depois, quando ela entra na célula, ela é toda quebradinha de novo, ó. Aqui, ó, tô passando aqui o mouse. Ela é toda quebradinha. Ela tem seis átomos de carbono. Ela é quebrada em três, depois em dois, tá? Ela vai ser toda quebrada. E à medida que isso vai acontecendo na célula, a célula vai fornecendo energia. Essa molécula vai fornecendo energia pra nossa célula. Então, uma única, ó, um único bichinho desse aqui, ó, tá vendo? Um único fornece trinta e duas moléculas de energia para a célula. Então, ela é a molécula da energia. O que mais é energia pra gente é o carboidrato. O lipídio dá também, mas o carboidrato, ele dá... Pô, ele dá... Ele é mais viável. Não é que ele dê mais energia. Ele é mais viável por quê? Pra célula comer... Tira energia do carboidrato. Porque tem maior quantidade. Observe a alimentação de vocês da hora do almoço até a janta. Olha o tanto de carboidrato que a gente come. De manhã, comer o quê? Comer pão, tapioca, carboidrato. Almoço, arroz, carboidrato. Feijão, carboidrato. Macarrão, carboidrato. Cuscuz, carboidrato. Só é a carne que é a proteína. E a gordura lá que vem na carne, tá? Se você comer uma salada também, tem carboidrato. A gente não absorve, mas também tem carboidrato nas folhas, tá certo, gente? Então, a principal função é energética. Ela nos dá muita energia. Aqui tem falando, ó, glicogênio e amido. Essas aqui são as moléculas de energia. Tá bom, gente? Ó, voltando aqui a figura. Vejam, esse aqui é o glicogênio. É a molécula de reserva, tá, gente? Do nosso corpo. Por exemplo, a gente come carboidrato. Comeu demais. Tô comendo muito carboidrato. Esse carboidrato, ele é quebrado. Lá, a gente mastiga ele. Ele vai ser digerido. Vai ser absorvido pelo nosso sangue. Lá no intestino delgado. Passa pro sangue. E ele é quebrado em moléculas de glicose. Tá? Essas moléculas de glicose, elas entram no nosso sangue. É levado para todas as células do nosso corpo. E as células absorvem essa glicose e depois vai quebrar ela pra produzir energia. Lá no órgão, ela é chamada mitocôndria, tá? A gente vai ver isso posteriormente. Hoje eu tô só contando a historinha aqui do caminho que ela faz, tá? E aí, quando ela chega na nossa célula, essa molécula, como eu já disse, ela é toda quebrada. Fornece essa energia. Mas se tiver muito açúcar no sangue, que a célula não tá precisando, esse açúcar de reserva vai pro fígado. Quando chega lá no nosso fígado, o fígado da gente transforma esse açúcar em glicogênio, que é a molécula de energia de reserva das nossas células, tá? Então, esse glicogênio fica guardado no fígado. Por quê? As células, elas não se acostumaram que a gente come todo dia. Quase toda hora a gente come. As nossas células pensam que a gente ainda vive lá no tempo das cavernas, que o ser humano comia um dia e depois passava quase uma semana sem comer, tá certo? E aí, esse glicogênio é armazenado. Porque a célula pensa o seguinte, quando essa criatura não comer? Comeu agora e não comer mais? Então, quando a gente passa um período de jejum, que a gente tá com fome, 4, 5, 6 horas sem se alimentar, acabou o açúcar do sangue, pra não faltar carboidrato para as nossas células, então esse glicogênio, ele é liberado no sangue e aí repõe a glicose do sangue. Olha que interessante. Então, a gente não morre, a gente deixou de comer. Por que se eu passar um dia sem comer, eu não morro? Porque as células, o corpo da gente faz isso, tá gente? Marinha, eu vou beber, desculpem, ó. Ô, meu filho, eu disse...